Fala galera, beleza? Mais uma sacada, mais uma dica, talvez você já me conheça, talvez não Eu sempre procuro me apresentar no começo de cada vídeo que eu divido aqui com você Enfim, meu nome é Wallace Rodrigues e nessa sacada de hoje estou indo aqui para casa almoçar É um caminho também que eu faço todos os dias Eu acho tão importante quanto prestar atenção naquilo que a gente faz ali dentro da oficina Muitas das vezes também é bastante importante sair de fora dela Aprender a observar, eu já dividi isso nas aulas de terça-feira Se você já me segue há algum tempo, provavelmente você já viu eu falando isso É muito importante observar o que acontece fora da nossa oficina Fora do ambiente de trabalho As vezes eu pego amassados grandes ou até amassados pequenos, complexos Dificuldade não tem nada a ver com o tamanho do amassado Você vai encontrar dificuldade em pequenos amassados, em amassados médios E muitas das vezes não a mesma dificuldade em amassados maiores Enfim, mas quando eu estou de cabeça quente ali Tentando passar alguma das etapas que se tem para fazer a remoção de um amassado Justamente isso que eu faço Tem uma padaria ali perto da minha oficina Eu pego, saio da oficina Ou as vezes eu simplesmente caminho até a porta dela Fico observando os carros passar Ou paro, vou pegar uma água Enfim, saio daquele problema E consigo enxergar É quase como se eu desse um zoom out Saísse daquela situação E observasse ela de fora Não estando concentrado ali no que eu estou fazendo As vezes essa simples sacada é capaz de te fazer Quando você volta para o trabalho Enxergar uma coisa que você não estava enxergando Pô, será que agora eu não pegar por esse canto Ou será que se eu posicionar a lâmpada um pouquinho mais longe Eu não vou conseguir visualizar aquilo que eu não estava visualizando Ou o simples fato de tirar a lâmpada Movimentar a cabeça ali Entender aonde está aquela ondulação Ou a granulação Já é capaz de fazer com que você melhore Eu gosto de dizer que a gente só consegue melhorar A gente só consegue dar um bom acabamento Desenvolver um bom trabalho Naquilo que a gente consegue ver Naquilo que a gente consegue observar Se você não consegue visualizar Como que você vai melhorar Enfim Mas essa sacada de hoje está relacionada A não desistir E o que é isso? Você pode se perguntar Pô, não desistir vai me ajudar no martelinho de ouro E eu tenho Plena convicção Que sim Hoje por estar em contato com vários e vários martelinhos Seja um iniciante Ou até mesmo profissionais que já tenha uma grande experiência Ou possa ser o seu caso Está começando aí num delivery Na garagem da sua casa Eu sempre estou tentando entender Como as técnicas funcionam Eu diria que isso é 50% Se fosse dividir o martelinho de ouro Seria 50% técnicas Simplesmente movimentos mecânicos ali Colocando a mão na massa Respeitando as etapas E os outros 50% São mentais Eu acho que é a melhor ferramenta Que a gente pode desenvolver A sua capacidade de tomar a decisão Antes de colocar a mão na massa A sua capacidade de analisar Aquilo que você vai fazer Antes mesmo de começar a fazer É quase que como se você tivesse um GPS Eu sei chegar até a minha casa Porque eu sei o caminho dele Estou indo aqui fazendo uma analogia Se eu não soubesse chegar no ponto Que eu quero chegar Como eu chegaria até lá Seria muito mais difícil Quando a gente tem um caminho E consegue dominar isso Agora o que eu preciso fazer Para chegar em casa É simplesmente ir acelerando Da maneira que você está vendo Eu fazendo aqui E conduzindo o carro Prestando atenção No trânsito Enfim E não desistir Está relacionado a isso Muitas das vezes Você vai ser tentado a isso Tentado a desistir Ali nos 80% Se você chega Mais ou menos Num resultado de 80% Ou nos 50% Só para colocar um número Aí no que eu estou tentando Te explicar As vezes você simplesmente Vai falar Pô Já cheguei nesse resultado aqui Eu acho que está ótimo Eu não consigo avançar mais E aí que está um grande erro Da maioria dos martelinhos Na última sacada Eu disse Sobre o fato de Tomar ali Uma decisão De dizer não Vou deixar esse vídeo Vai subir aqui em cima agora E eu me identifiquei Bastante Com um dos comentários O Raquel Acho que é Raquel O nome dele Ele deixou um comentário Que é de uma situação Que eu também vivi Provavelmente você Também vai viver Ele falou que tomou A decisão De um determinado tempo Dizer não Para alguns tipos De cliente Principalmente Os garagistas Pessoas que comercializam O carro E eu acho que eles Não estão errados Em querer um bom preço Num trabalho Mas muitas das vezes Eles não estão nem ligando Para o resultado Do trabalho Eles só querem O preço ali Que a gente Como profissional De martelinho Vai cobrar E a decisão Quem toma Se aceita ou não É você É você que decide Se vai fazer aquele trabalho Ou não Não adianta você Reclamar de uma coisa Que você mesmo decidiu E o Raquel Assim como eu Acredito que Assim como Vários aqui do Do canal Também passou Por essa situação No comentário dele Ele falou que Basicamente Três meses O movimento Dele da oficina Caiu E quando eu também Comecei a dizer não Para os meus clientes Eu fazia Uma média de Vinte carros Por dia É por dia não Na semana De segunda A sexta Ali na minha oficina E quando eu comecei A dizer não Para os clientes O resultado Desse número De carros Caiu para três Imagina você De vinte carros Abaixar para três carros Durante uma semana Naquele momento Era totalmente Contra intuitivo Eu precisava Do dinheiro Não só Para me sustentar Mas também Sustentar ali A minha oficina Poder pagar o aluguel Naquela época O meu irmão Que era um dos funcionários Que eu tinha ali E as contas Pessoais também Que eu tinha Naquela época Era um processo Totalmente contra intuitivo Mas eu já entendia Naquele momento Exatamente O que eu vivo hoje A decisão De dizer sim Muitas das vezes Ela não é tão Significativa Quando você dizer não Quando você diz não Você também Está tomando uma decisão As pessoas acham Que o simples fato De só dizer sim Tá bom Eu aceito isso Ou tá bom Eu vou fazer isso É a decisão Que vai mudar Ou é a maior decisão Que vai influenciar Acredito que A decisão Ela também Está dividida Entre Essas duas etapas Simplesmente Em saber dizer não E simplesmente Em saber dizer sim Qual delas Vai ser mais importante Wallace Essa poderia ser A sua pergunta Isso depende Da ocasião Se você enxerga Dizendo sim Ali na frente Que você Vai conseguir conquistar Os seus objetivos Vai conseguir conquistar As suas metas Então é importante Siga esse caminho E diga sim Se você pelo outro lado Enxerga que dizer não Que manter o foco Naquilo que você acredita Manter aquela posição firme Igual o Raquel Manteve ali Igual eu Mantive Alguns anos atrás E me trouxeram Até aqui E provavelmente Vão levar ele Ao mesmo caminho Que eu estou Ou até mesmo Um caminho superior A esse Diga não Aprenda A tomar as decisões Certas Que eu tenho Certezas que Elas vão Influenciar Na sua vida Então é isso Queria também aproveitar Para te dizer que Algumas vezes no ano Eu abro vagas Para o meu treinamento Para o Martelando Resultados E se você quiser saber O que é esse treinamento Ou até mesmo Participar Desse treinamento Eu vou deixar um link Aqui na descrição Devo estar aqui embaixo Ou aqui em cima Ou dependendo Se você está vendo No meu Instagram Na bio No começo do meu Instagram Tem um link lá A gente vai abrir vagas Agora Dia 24 de setembro Na terça-feira Às 8 horas da noite Eu vou fazer uma aula Como eu sempre faço Ali no meu canal E no final dessas aulas Eu vou falar um pouco mais Desse treinamento Enfim Se você quiser saber Ainda dá tempo Enquanto esse vídeo Está sendo postado Ou se você está vendo ele Depois dessas datas Infelizmente você perdeu Essa oportunidade Então é isso aí Clica no link Faz o seu pré-cadastro Para participar das aulas E a gente se vê agora Numa próxima sacada Valeu Tchau